Fala editor, meu nome é Vinicius, esse aqui é o Michel e tá gravando aqui, onde a gente vai fazer o desafio da garrafa, já? Então vamos lá. E se inscreva no canal, compartilhe, na meta de 100 mil inscritos. Vamos lá, ajuda a nós aí. Primeira tentativa. It's time! Oh, bicho! Mudamos de posição, então vamos para a cadeira. Caralho, que bonita! Agora o bebê do Vinicius, agora é minha vez, galerinha, no meu canal. Olha só, olha só, olha a superfição! Olha aqui! Boa! Tá bom! Não vai... Última tentativa... Última tentativa e o pano de gelo. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perder! Porra, pariu! Não tem ideia, amor! Nem no chão, nem no chão! É uma melhor jogada! O que eu tinha que fazer? Mais outra, mais outra! Agora é a última galera, é a última! Eu aguento mais! Eu tô pensando, eu deixo! Será claro que eu pude ser! Dá mais não? Não, dá mais não! Eu desisto! Arrevelo! Então, quem ganhou? Torime! Tchau! 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 Tchau!